Entre vales e montanhas Minha força vai gritar O vento sopra a meu favor Na jornada vou seguir Cada dia um novo amor Para a vida eu vou sorrir Eu sou livre como um mar Minha alma vai brilhar Vou ao céu, ao pensar Nada vai me derrubar Nas estrelas vou me guiar Caminhando sempre à frente Toda dor vou superar Com coragem evidente Nas estrelas vou encontrar Momentos de inspiração Meu caminho vou trilhar Com o coração na mão Eu sou livre como um mar Minha alma vai brilhar Vou aos céus alcançar Nada vai me derrubar Eu sou livre como um mar Minha alma vai brilhar Vou aos céus alcançar Nada vai me derrubar Eu sou livre como um mar Minha alma vai brilhar Vou aos céus alcançar Nada vai me derrubar Nada vai me derrubar